Crescimento da América Latina em 2021 não vai superar a crise causada pela Covid-19, segundo o Cepal. O órgão publicou um relatório indicando que o PIB da região sofreu uma retração de 7,7% em 2020, que foi muito afetado pelos efeitos do novo coronavírus. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o Cepal e das Nações Unidas apontou que o crescimento econômico da região previsto para 2021 não será suficiente para superar a retração causada pela pandemia do novo coronavírus neste ano. Em um relatório publicado na última quarta-feira, o órgão prevê uma subida de 3,7% do PIB da região. Em 2020, ainda de acordo com o Cepal, a América Latina e o Caribe sofreram uma queda de 7,7% no PIB que se explica pelos reflexos da pandemia da Covid-19. Antes da pandemia, a região apresentava uma trajetória de baixo crescimento, mas as consequências da Covid-19 fizeram na América Latina e Caribe a região mais afetada no mundo em desenvolvimento, lembrou Alicia Bárcena, secretária executiva da Cepal. Ainda segundo o órgão, a melhora dependerá de fatores como distribuição das vacinas, estímulos fiscais e a recuperação do setor produtivo. A Cepal espera que a América do Sul cresça, uma taxa de 3,7% no próximo ano, e a América Central, 3,8%. O crescimento deve ser levemente mais alto para o Caribe, com 4,2%. Sabe estrelas, até a próxima.